Mas é melhor ir na espada, né? Qual é a galera? Não vão chegar junto, não? Tá de ferro, bicho. Nossa, demorou muito pra matar esse cara. Com certeza vão vir mais. Eu tô ouvindo barulho deles como se eles estivessem aqui no meu ouvido. Só quero as coisas que normalmente eu não consigo. Esse aqui eu já tenho tudo. Só esse modelo de ferraria. O que mais? Olha lá. Vão, vão vir. Acho que eles conseguem subir. Eles vão vir por algum lugar. Ou não, né? Será que eu arrisco pro lado aqui? Caramba. Falta pouco. Aqui é cheio das armadilhas. Vamos colocar isso aqui. Aqui. Vamos tacar... Iluminação pra tudo quanto é lado aqui. Ah, mas era aqui que eu tava, né? Pronto. É lá embaixo que eu tenho que ir. Tem muitos deles lá embaixo. Deixa eu ver. Não. Osso seria... Não, mas eu já tenho bloco de osso. Tem bastante. A gente fez uma incursão ali. Não, ouro eu tenho farm. Não precisa, não. Acho que eu já peguei tudo que eu queria. Isso aqui. Isso aqui vem pra cá. Tijolo de pedra negra. Ah, tem que dar um jeito de descer, né? Não acerta não, amigo. Mas eu tinha certo daqui. É bom que eles vão voltando, né? Que beleza, hein? Esse dali é o Brute. O Piglin Brute. É, eu vou descendo assim. Caraca, tem muito, velho. Eu sei que se eu puder, eu vou matando geral. Pronto. Por que que ele não pega a flash? Porque eu tô lotado? Tá, aqui não vai ter mais, né? Então vamos subir de novo. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Ué, mas eu... Não, eu não quero essa flash, não. Aí ele vai ficar dropando. É, daqui a pouco quando eu sair lá, vai ter tudo isso aqui de novo. Pronto, dropa aí. É, o que eu vou colecionar vai ser esses bloquinhos, né? É, daqui agora é só pra baixo. Ali tem um camarada ali. Esse daqui tá meio bruto pra matar. É, eu sei, mas se eu for lá, eu tenho que ir com calma. É, dá pra pular. Os negócios tão... Não era nem pra ter sofrido dano de queda. Não era nem pra ter sofrido dano de queda. Vou fechar aqui porque lava, né? Como assim não vem? Olha, velho, é uma armadilha em cada lugar. Não falei? Olha o tanto. Será que não tem mais... É, o lugar pra onde eu vim tá ali. Eu vou ter que conseguir voltar pra lá vivo. Quase. Será que não tem mais um baú, não? É porque eu não cheguei no coração da fortaleza deles ainda. Primeiro... O jogo fica botando esses baús... Esses... Barulhos... Deles esticando o arco e flecha. Aí eu fico pensando que os caras já me viram e já tão mirando. Aqui tem que tomar cuidado com onde pisa. Não é em qualquer lugar, não. Tá. E daqui a gente... Dá pra ir... Mas assim, com muito cuidado. Um, dois, três... Quatro... Deixa eu ver se eu tenho... Aqui. Beleza. Olha ali, apareceu um. Já foi. Apareceu e desapareceu. Aqui eu posso subir também. É, mas aquele outro lá tava mais... Digamos... Mais prático. Eu tô iluminando tudo, porque eu não quero que eles fiquem spawnando. É, eu vou ter que descer lá. Não vai ter jeito de eu pegar esses caras... Sem descer, não. Olha lá o tanto. Ah, que maravilha. Aquele ali me viu, mas não falou nada pra ninguém. Tava guardando segredo, né? Olha, esse aqui me viu também. Fugiu, mas um tomou. Ali o outro... Eu vou matar em geral. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que pegar o bloco pra tampar ali. E aí depois que eu tampar, eu posso pegar o bloco de volta pra poder fazer uma escada pra descer. Duas? Como assim duas? Não, aqui eu tenho 10. É, à medida que a gente for gastando um recurso, os outros vão aparecendo. Eu acho que dá pra cair aqui. Pronto, deu. Só tem que ficar esperto. A minha intenção é ir lá embaixo. Mas olha o tanto de armadilha que tem, velho. É, eu tô vendo os caras ali. Vamos, vamos descer mais. Tem baú ali, ó. Pois é, boa pergunta. Como é que faz pra chegar lá, né? Com certeza não vai ser... Eu quebrei o negócio que não devia, mas tudo bem. Com certeza não vai ser sem muita dificuldade. É, não dá pra pular, né? Aqui tem que ir botando o negocinho aqui no chão. Eu tô esquecendo de iluminar. Aí depois morre e não sabe por quê, né? Aqui, aqui dá pra descer também. Eu queria saber... É, se eu não quebrar esses negócios, eu não vou ver nada, né? Aí, tô indo atrás do baú, de repente ele tá do meu lado e eu não tô sabendo. É, do lado não tá, não. Ali. Tá na frente. É quebrar em cima porque quando você for pular isso não é impedido, né?